Você já conhece a solução de mapeamento digital de plantas daninhas de Charview Field Manager? Veja como é simples! Vem, que a gente vai te mostrar! Você faz o cadastro dos talhões no sistema e o agendamento dos voos. A nossa equipe irá coletar fotografias em alta resolução e enviá-las para a nuvem, onde acontece o processamento dessas imagens. Para finalizar, você recebe um mapa de aplicação e suporte na configuração do pulverizador. Quer saber mais? Acesse charview.com.br